Olá pessoal, querem saber o que tem de mais moderno em ensino integral? Então vem comigo que eu vou te apresentar o Master Plus. O Master Plus é um programa que nasce da necessidade que os estudantes nos trouxeram de ter um espaço único e exclusivo para estudos. Foi assim que a gente teve a ideia de oferecer um ambiente que contasse com uma cabine individualizada, um armário disponível somente para ele poder guardar as suas coisas, e esse mesmo ambiente ele conta com professores plantonistas. O aluno vem para cá, ele estuda aquela matéria que ele teve durante a manhã, e sem aparecer alguma dúvida, nós temos professores de plantão para poder atender. Qual é a grande novidade desse formato? Durante a manhã, ele recebe o conteúdo que é ministrado pelos professores, porém, durante a tarde, ele se torna ativo, porque ele, por conta própria, revisita aquele conteúdo. E se dúvidas forem surgindo, a gente tem a mesma equipe de professores aqui à tarde para poder atendê-lo nos plantões. E se você quiser saber como que está o desempenho da sua filha ou do seu filho aqui no programa, é simples, basta você acessar o relatório de frequência dele e quantas vezes ele tirou dúvida com os nossos professores. A gente tem uma secretária disponível na sala, cuja função dela é anotar tudo isso para que você tenha acesso a qualquer momento. Para aqueles alunos que estão com alguma dificuldade em relação a uma disciplina ao longo do ano, nossas coordenações e até a direção da unidade, eles traçam planos de estudos para auxiliar no desenvolvimento desses alunos. Esses planos de estudos são baseados nas aulas que eles tiveram pela manhã e nas notas no boletim. E aí aqui à tarde no Master Plus, ele vai conseguir estudar aquelas disciplinas que ele precisa desenvolver mais habilidades. Para nós, a única preocupação que o aluno deve ter nessa etapa da vida é se preparar para a carreira dos seus sonhos. Ative o modo Master!